Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série do Caruto continuar, né, Caruto? É isso aí, se vocês não deixarem o like, o Wolf não vai continuar a minha série, galerinha. Então, por favor, deixem o like aí pra continuar sério, 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 sério. É isso aí, galerinha, só vai depender de vocês pra série continuar. Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, mano, faz as coisas que a série vai continuar, beleza? Então a gente conta com cada um de vocês aí embaixo, demorou, galerinha? Então é nóis, tamo junto, cara, fica um vídeo que tá muito legal. Ai, eu ainda não consegui juntar a Chakra o suficiente pra sair desse lugar. Ai, que droga, que droga, que droga. Você? Ah, você tá aqui então, também ainda. Como que você veio parar aqui? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu estou apenas... Ai, eu tenho que te contar, porque... Você foi selado também. Mas esse selo é meu, o seu pai quase me selou naquele selo maldito. Mas eu ainda consegui selar eu, o meu próprio selo. Então que tal você se selar nós dois de uma vez? Que tal eu pegar e roubar seus poderes antes? Ah! 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 Que? Você acha mesmo que você é forte? Você não tem todos os poderes aqui. É, você pode bloquear uma parte do meu Chakra, mas você ainda não consegue me derrotar. Você sabe disso. Ah! Você sabe que... Eu também consigo fazer isso. Ah! Ah! Se você deixar eu usar todo o meu Chakra, você não ia aguentar nem um segundo contra mim. Ah! Ah! Paranise! Ah! Ah! O que ele tá fazendo? Agora sim, teu olho universal. Entrando nas suas mentes. Ah! É o pior dos seus pesadelos. Ah! Deus, sai daqui, Hagoromo. Sai! Sai daqui! Sai! Sai daqui! O seu pior inimigo. Sai! Sai daqui, Hagoromo. Ah! Saruto, sai daqui! Não! Você não vai me selar de novo, não! 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 Despertar! Como é engraçado ver você sofrendo. Você fez isso comigo! Você viu o tamanho do universo? O tamanho do poder do meu olho? Você é um monstro. Você não é nada da profecia do bem. Eu acho que você é um monstro. Eu sou, sim, a criança da profecia do bem. Eu sou bem com quem tenta me selar e conseguiu selar! Me dê seus poderes agora! Você acha mesmo que eu vou te dar os meus poderes? Você tem que... Você tem que... Você... Você quase arruinou minha vida! Por que você tá ficando louco de uma hora pra outra? Só porque eu tive os seus piores medos naquele genjutsu? Esse seu olho... É sua escuridão! Agora me tire daqui! Me tire daqui! Me tire daqui! Eu não vou te tirar daqui nunca! Me tira daqui antes que seja tarde demais pra você! Senão você vai ficar nesse genjutsu pra sempre! Eu prometo pra você! Você só vai viver aquilo que você acabou de ver! Você nunca mais vai ficar normal de novo! Você tem dois segundos pra pensar! Você vai ver! Eu vou fazer um ataque em você! Só espera o reunião e a chacra suficiente! Parece que ele foi embora! Ai, eu precisava sair daqui! Por esse... Por esse selamento! Será que o meu avô vai conseguir do outro lado? Ou o meu... O meu pai? Não sei! O quê? O que é isso? Que tipo de luz é essa? O que é isso? O quê? Vivo! Vai, Saruto! Vai! Dá chacra aqui também, Saruto! Vai! Vovô, eu não posso ficar aqui agora! Eu tô sentindo uma energia muito estranha vindo! Você vai conseguir sozinho, tá bom? Tá bom, então! Eu vou usar o meu chakra todo aqui, tá? E vai pra lá! E qualquer coisa me chama! Vivo! Pera, eu vou tentar agora! Consegui, consegui, consegui! Nossa! Quando o teu pai chegar, eu vou ter que avisar ele! Oi, tudo bom? Eu tô... Eu fui deselado! Eu consegui te deselar! Ai, meu Deus, que bom! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu tô meio fraco! O que é isso? Você... Você... Seu chakra está começando a voltar! Está começando a voltar todo a vapor! É porque lá onde eu tava selado, lá não tinha... Parece que bloqueava o meu poder! O meu chakra! Por isso que eu não consegui voltar sozinho! Sim, esse tratamento foi muito poderoso! Eu tive que... Eu tive que... Fazer várias coisas! E mais uma coisa! É? Por que que aquele cara que me selou tava no mesmo lugar que eu? Ah... O que você tá falando do... É por causa que ele aí mesmo se selou, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Eu deixei ele meio louco! Eu acho que quando eu... Se um dia ele sair de lá, ele vai vir muito atrás de mim! O que que você fez? Bom... Você quer experimentar? Experimentar o quê? Ah... Olhar através do seu universo! Deixa eu ver o quê? Ah... O olho do universal! Itachi! Não! Não faz isso com eles, não! Por que você fez isso? Por que, Itachi? Por que você fez isso? Eu vou me vingar de você, Itachi! Pode voltar! O que que é isso? Que sensação ruim foi essa? Quem é Itachi? Meu irmão, por quê? Você só falava do nome dele, que iria vingança contra ele! Não, 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 não! Isso é coisa antiga, eu nem... Eu gosto do meu irmão! Bom... Digamos que eu consigo fazer a pessoa... Viver pra sempre no mundo... Na pior lembrança dela, sabe? Meu Deus! O que... O que que... Quanta coisa você sabe? Ah... Digamos que bastante! Bom... Você conhece esse Jutsu? É impossível! Como você consegue o Shidori... O Shidori de Amaterasu? Uma zenga vermelho! Como isso? E você sabe também que eu consigo manipular meus olhos... Pra qualquer tipo de olho que eu quiser, né? O Sharingan, Miyakugan... Seigan... Renegan Dourado! Renegan Dourado! Bom... Digamos que só de eu olhar pra pessoa... E saber... Entrar dentro da cabeça dela... Digamos que eu consigo aprender todos os Jutsus dela... Você... Você... Me disse que você até consegue fazer o Ketsuryugan, né? Esse daí é um dos mais fáceis... Meu Deus! Mais uma pergunta! Cadê o meu pai? Ele tá lutando... Eu não sei... Lutando, sei lá... Ele disse que sentiu uma presença muito maligna pra lá... Ele disse isso? É... E você deixou ele sozinho? Eu tava tentando te ajudar! Mas... Essa presença... Essa presença... O que? É ele... Quem? É ele... Quem? O que você tá falando? Não pode ser... Não pode ser... É a minha... Peraí, deixa eu fechar a porta... O que você tá falando? Bom... Quando eu nasci... Uma parte maligna minha também nasceu... Sim... E... Meu pai tá lutando contra ele agora... O meu pai pode... Peraí, você tá falando que a coisa que seu pai tá lutando agora é o... É um eu, só que do mal... E eles têm os mesmos poderes que você? Sim, mas... Uma coisa... O que? Ele não tem dó... E nem tem medo de... Acabar com os olhos... Droga, então ele tem os mesmos olhos que você? Sim, só que o dele é vermelho... Peraí, se o teu faz já isso comigo... Mexeu com meus sentimentos... O que que é que ele... O dele pode acabar com a pessoa em um piscar de olhos... Papai! Papai, 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 por favor... Saruto! Meu Deus, onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Papai! Ah... Parece que alguém esqueceu de fechar o cenamento... Ai, deixa que eu faço isso aqui pra não poderem mais fazer isso comigo... Ah, pronto... E agora aquele moleque vai vir... Ele pode ser até o mais forte do universo... De todo tempo, sei lá... Mas eu também sei meus truques... E ele vai vir... Ele não devia ter mexido comigo... Não devia ter mexido com o meu sentimento... Ah, ele vai vir... Ah... Ei, eu... Ah... Ah...